Música Hoje estamos terminando o nosso estudo sobre o assunto do Orando no Nome de Jesus. Uma parte deste estudo foi tirado de um livro com o mesmo nome. Orando no Nome de Jesus. E foi escrito por um grande amigo nosso, o pastor Jack Hayford. Pastor Jack Hayford é um grande líder pentecostal da Igreja Quadrangular. Ele já foi presidente por muitos anos da Convenção Internacional, além de ter pastoreado por muitos anos uma grande congregação de milhares de membros na cidade de Van Nuys, Califórnia, perto de Los Angeles. Muitas décadas atrás, ele e sua esposa encontraram um pequeno grupo de crentes naquela cidade querendo trabalhar mesmo pelo reino de Deus. Ele aceitou o convite daquele grupo e Deus tem usado grandemente o pastor Jack Hayford. Além de ter escrito 30 livros e mais de 500 hinos e cânticos, ele tem dirigido anualmente uma famosa escola de liderança para obreiros que tem abençoado muitas cidades e muitos países. A primeira parte de nosso estudo, estudamos o assunto da proteção de Deus, como um muro de fogo, segundo Zacarias 2 e 5. Aprendemos que como muro de fogo, Deus faz esta obra por meio de três maneiras. Em primeiro lugar, ele separa, como no caso de Corá. Os irmãos vão lembrar, separado do povo de Deus, o Corá, por meio de fogo santo, é consumido junto com 250 outros homens, todos rebeldes. Em segundo lugar, Deus, como muro de fogo, isola, como o exemplo de Israel no deserto, recebendo a coluna de fogo para protegê-lo contra o frio da noite e a coluna de nuvem para refrescá-los durante o dia. A terceira maneira de Deus agir como muro de fogo é terminar. Como Deus terminou o avanço do exército de Faraó contra o povo de Deus perante o Mar Vermelho. Os egípcios não puderam atacar os israelitas por causa da coluna de nuvem que deu luz à noite para todo Israel, mas escuridão para os inimigos. Na segunda parte de nosso estudo, aprendemos como Deus supre as necessidades de seu povo para ser o maná escondido. Segundo Apocalipse 2, versículo 17. Ao quem vencer, darei eu a comer do maná escondido. Mas antes de entrar em nosso assunto de hoje, vamos repetir o grande texto áureo encontrado no livro de Daniel 11 e 32. O povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proezas. Irmãos, tome este versículo para si mesmo como uma regra de sua vida diária. Hoje vamos explorar o versículo encontrado em 2 Tessalonicenses 3 e 16. O mesmo Senhor dá paz. Vos dei sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Eu amo muito a saudação da igreja brasileira. A paz do Senhor. O que significa? Duas coisas. Em primeiro lugar, eu tenho paz. Em segundo lugar, eu tenho paz que eu quero compartilhar com outras pessoas. É tão importante que nós sempre mantenhamos a paz de Deus em nosso coração, apesar de qualquer situação que estamos enfrentando. jamais vou esquecer, no mês de maio de 1980, pastor Bernardo e eu estávamos dormindo tranquilamente em nossa casa em São José da Califórnia e à meia-noite o telefone tocou. E foi a irmã mais nova dele no Brasil, Míriam. Míriam estava chorando, gritando. Bernardino, como ela chamava o irmão dela. Bernardino, mamãe, acaba de morrer no hospital aqui em São Paulo. Para nós foi um choque incrível. E meu esposo falou, mas Míriam, eu estive com ela uns 10 dias atrás em São Paulo. Ela estava boa, o que aconteceu? Míriam replicou assim. A diabetes dela subiu tanto e ela faleceu antes dos médicos poderem fazer qualquer coisa para salvá-la. naquele momento eu creio que parecia a hora mais escura na vida do meu esposo, porque ele amava tanto a mãe dela. A mãe dele ficou viúva com 50 anos de idade. Ficou com 3 filhos menores para criar. meu sogro, o pastor Bernardo Pai tinha trabalhado 20 anos no sul de Minas abrindo mais de 100 cidades e comunidades para o Evangelho. Havia construído 39 igrejas havia trabalhado demais e depois Deus chamou para a glória mas deixou a irmã e 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 a irmã para continuar pregando o Evangelho, levantando um exército de obreiros naquele estado. Mas ela ficou firme por 20 anos. Ela havia viajado pelo Brasil todo, pregando em igrejas grandes, igrejas pequenas, viajando, andando de avião, de carro, de mula, de pé, andava quilômetros e quilômetros naquelas fazendas de café lá em Minas Gerais para poder pregar para um grupo de crentes novos e agora Deus tinha chamado para a glória. E naquele momento eu podia ver o desespero no rosto do meu esposo. A Miriam gritando Bernardo você tem que vir tem que vir para o Brasil para tomar conta ele disse Miriam você sabe que não há avião no mundo que pode me levar para o Brasil dentro de 24 horas. é você e os outros que vão ter que dirigir o culto então ele começou a dar para ela informação, instruções como ela deve fazer. E ela foi chorando, escutando finalmente quando terminou o diálogo ele voltou para dormir mas não podia. Ele estava sentindo tanta emoção e ele não estava conseguindo soltar a dor que sentia e seu corpo estava tremendo tanto na cama e eu fiquei sem esperança Deus o que eu posso fazer porque ele tem que levantar dentro de duas horas e ir para o aeroporto fazer uma grande viagem hoje, ele vai pregar no outro lado do país essa noite numa grande conferência de missões o que eu posso fazer. E naquele momento que eu comecei a pedir paz para o meu esposo aconteceu uma coisa tão incrível parecia uma chuvinha tão suave que caía sobre nós naquele momento E o Espírito Santo falou em línguas estranhas e interpretou para mim Por que está chorando quando a minha serva está comigo ela está em paz está descansando nos meus braços não chores mais E dentro de cinco minutos Meu marido estava dormindo tranquilamente levantou depois de duas horas foi ao aeroporto viajou o dia inteiro pregou naquela noite e a meia noite telefonou para casa dizendo Olha meu bem Deus nos abençoou essa noite com um culto maravilhoso muitos almas entregaram para Jesus conseguimos levantar muitos fundos para missões e eu não tenho derramado mais uma lágrima Deus tem sarado totalmente a minha alma e tem me consolado Graças a Deus podemos receber a paz de Deus orando no nome de Jesus Observamos três coisas primeiramente nesta oração de paz nesta promessa de Deus o Deus da paz primeiramente estabilidade o Senhor promete dar sua paz sempre sempre podemos contar com a paz de Deus todo dia toda hora graças a Deus e em qualquer situação em segundo lugar podemos ter a paz de Deus em qualquer situação não precisamos preocupar-nos com as circunstâncias Deus pode suprir sua paz e em terceiro lugar supremacia a supremacia que Deus promete como Deus que dá paz segundo Coríntios 1 versículo 3 diz bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação somente Deus pode oferecer toda consolação me lembro uma história que aconteceu bastante anos atrás um casal de missionários que eram colegas nossos do Instituto Bíblico muitos muitos anos atrás esse casal tinha três filhos estava trabalhando no país do Iraque um país muito muito difícil e num certo dia estavam andando com a família num carro irmão Marco a esposa os três filhos e um pastor daquele local e ao subir na estrada subir um pouco um pequeno morro lá em cima eles não podiam enxergar que tinha um grande trator pesando tanto que estava parado no meio da estrada eles bateram naquele trator foi um acidente horrível o missionário Marco ficou tão ferido a esposa teve quase todos os ossos quebrados no corpo dela sofreu por muitos muitos anos aquele pastor que estava ao lado do pastor do banco da frente faleceu e pastor Marco e esposa perderam três filhos pequenos naquela hora eu não posso imaginar a tristeza que aquele casal sofreu mas Deus abençoou com sua paz naquela situação horrível eles finalmente se recuperaram e voltaram a trabalhar fielmente por muitos mais anos porque nós temos o Deus de toda paz que está sempre lá ao nosso lado eu encontrei dois exemplos que me ajudaram em entender uma pergunta que estava sempre voltando a minha mente como Deus dá a sua paz para nós como podemos receber livremente essa paz de Deus e encontrei dois exemplos primeiramente no livro de Gênesis no capítulo 2 versículo 7 que diz o seguinte e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente como eu já tenho falado muitas vezes o livro de Gênesis nos dá alguns quadros tão interessantes de Deus especialmente de Deus nosso Pai e um daqueles quadros que eu gosto mais é Deus como escultor pode imaginar comigo o grande Deus do universo ajoelhado no chão talvez com pó e água misturando fazendo o que ele precisava para formar criar essa criatura que seria chamado homem Deus trabalhando cuidadosamente com suas próprias mãos e finalmente ele acaba e olha naquela criatura perfeita uma bela criatura mas não tem vida mas a Bíblia diz que Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente interessante que o livro de Gênesis não nos dá detalhes eu acho que deixa para nós usar nossa imaginação para entender como Deus fez ou talvez não é tão importante para Deus nós sabermos isso agora passando para frente naquele capítulo encontramos no versículo 21 mais um quadro lindo Deus o anestesista porque diz então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão o que faz a gente cair num sono pesado é claro anestesia e este dormeceu e agora aparece mais um quadro de Deus Deus ou cirurgião diz que Deus tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher a segunda criatura talvez mais bela do que a primeira agora vamos olhar no novo testamento para Jesus junto com seus discípulos que estão escondidos por medo dos judeus a perseguição que está ao redor deles em João 20 e 22 Jesus chega no meio dos discípulos e os saudou e qual foi a saudação dele paz seja convosco e assoprou sobre eles e disse lhes recebei o Espírito Santo porque Jesus soprou sobre eles oito oito dias depois todos receberam o poder a plenitude do Espírito Santo exatamente como Jesus havia falado para eles eu gosto muito de um belo hino que nós cantamos de vez em quando na igreja Assembleia de Deus O título é Paz e o Coríneo diz assim Paz Paz Gloriosa Paz 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 Perfeita Paz Desde que Cristo Minha alma salvou Tenho doce paz Dois anos atrás meu filho pastor Terry Johnson a sua esposa Beth irmã Beth e eu passamos por uma experiência que jamais pensamos de passar aqui no Brasil estávamos preparando para viajar nós íamos receber uma equipe médica da América do Norte que iria passar uma semana conosco ministrando para pessoas necessitadas a equipe tinha chegado pela manhã em São Paulo nós entramos no ônibus e viajamos até Minas Gerais até a cidade de Campanha e pela noite quando estávamos preparando para descansar veio um telefonema dos Estados Unidos nos informando que Michael o filho de 25 anos de idade do meu filho meu muito querido neto Michael no quarto ano de estudos na faculdade preparando para voltar ao Brasil e trabalhar aqui nessa terra que ele amava tanto ele havia falecido repetidamente com problema no coração naquela hora trauma e dor invadiram nossos corações ficamos tão traumatizadas quase sem poder pensar ou fazer decisões foi uma hora tão difícil uma hora tão difícil mas começamos preparar as malas voltar a São Paulo pegar o primeiro avião para a América para já cuidar de tudo fazer um culto fúnebre etc e eu me lembro naqueles momentos de preparação das malas para voltar eu estava chorando muito e reclamando de Deus por quê por quê por quê e naquele momento a paz de Deus entrou na minha alma eu ouvi a voz do Espírito Santo eu senti como se fosse o fôlego de vida do Espírito Santo caindo sobre mim e naquele momento eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim o Michael está seguro nos braços de Jesus e imediatamente eu recebi as forças renovadas para seguir para seguir com a viagem prosseguir de tudo naquelas semanas que seguiu saúde forças Deus havia falado e eu sei que Deus naquele momento soprou na minha alma a paz de Deus e eu tenho chegado a essa conclusão irmãos que a paz de Deus vem quando abrimos totalmente a nossa alma o nosso Espírito e deixamos Deus soprar em nossa alma e nos trazer a paz poucas semanas mais tarde eu estava na América de volta na minha casa lá em São José da Califórnia eu tinha acabado de ler a Bíblia e orar e estava quietinha bem quietinha e Deus novamente me deixou receber mais paz eu ouvi claramente a voz do meu neto Michael eu conhecia bem a voz dele porque por mais de três anos toda semana Michael me telefonava porque vovó mandava um cheque para ajudar com as despesas dele na faculdade para pagar gasolina no carro dele e as outras despesas da escola etc mas a voz dele estava tão maravilhosa e ele falou assim vovó é tão lindo aqui em cima e eu estou tão alegre aqui irmãos a paz de Deus estende para nós em qualquer situação da vida da morte qualquer circunstância podemos contar com a paz de Deus então eu desejo para todos vocês hoje a paz de Deus seja convosco amém com a paz ame ame a paz a paz a paz Legenda Adriana Zanotto